Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, galera, é o seguinte, eu tô trazendo um carro pra vocês aqui. Um carro, mano, eu tô ligado que vocês gostam demais desse carro. E já, inclusive, já até trouxe no canal uma vez. E, mano, sem mais enrolação, né? Aí, galera, estamos falando de um Audi A3, o famoso Audi A3, 220 cv. Motorzão de GTI. Mano, a gente vai dar um rolê nesse carro hoje. Quero mostrar pra vocês como é que é o carro e tal, a tocada do carro e tudo mais. Mas, como que o carro é, mano, esse carro aqui é muito lindo, né, velho? Pra quem lembra, eu já gravei um carro desse preto, né, Stage 3. O carro andava demais, demais, demais. Ó o teto. Esse aqui já tá com algumas modificaçãozinha, não de performance, mas de estética. Tá com o farol, o grade da RS3, né? Que eu acho que casou muito bem com o carro, mano, olha. Esse carro aqui tem escape feito. Tá só o escape e essas partes mais de estética, né? Não tá mais mexido em nada em questão de performance do carro. Mas já é um carro legal. E é o que eu falo. No valor que custa esse carro aqui, até a faixa de 130 mil, mais ou menos, cara, ele é uma das opções, assim, que, cara, que te anima a comprar um carro nessa faixa de preço, entendeu? 130 mil. Eu acho que aqui, galera, é uma boa opção de carro. Tem o GTI, que usa o mesmo motor e tudo mais. Mas aqui é um público, assim, que, pô, como a gente fala, né? Aqui é um GTI de terno. Então, o GTI é legal e tal, mas pra quem quer um carro sedã, você quer viajar, você quer até portar malas, acho que aqui é uma boa opção. E, meu, sem contar que o design do carro também é muito bonito, né? A gente vai mostrar a lanterna traseira deles pra vocês verem, ó. Olha que da hora essa lanterna, mano. Que coisa linda, né, velho? Mano, uma das melhores opções de carro até 130 mil é uma Audi, galera. Uma Audi dessa aqui, 220 cavalos. Dá pra você mexer, dá pra você mexer na parte estética, parte de performance do carro. O carro aceita muito bem. O Stage 2 aqui já vai andar muito. O Stage 3, então, nem se fala. Passa dos 400 cavalos. E você tem luxo, né, galera? Tem um luxo. É um carro luxo, forte, pra um preço, vamos dizer assim, acessível, né? Até 130 mil. Mano, que carro que te traz tudo isso que esse carro traz até 130 mil? Tem carros populares que você tá pagando 100 mil reais num carro popular, 120 mil. Então, e sem contar que isso aqui já é um ano legal, 2017. Então, muito massa. Então, partiu, galera. Bora dar um rolê e mostrar o carro mais de perto pra vocês, dando um rolezinho e tudo mais. Partiu, galera. Esse aqui é o dono do carro, João Vitor. E aí, como está? Beleza, tranquilo? Beleza, mano? Muito certo. Cara, valeu pela oportunidade de estar mostrando o seu carro gravando. A gente já tá combinando, já falou uns dias, né? Mano, que carro sensacional. Galera, olha esse painel, mano. Cara, com 130 mil, 140 mil, que carro que você compra que te traz tudo isso daqui, velho. O conforto, a beleza interior do carro, né? Sem contar da estética também por fora. Mas olha aqui, cara. Você tem uma Audi na mão por 130 mil. Igual eu tava falando pra eles, 130 mil você compra carro popular por aí, né, mano? Tipo, zero, claro. Mas carro popular, 110 mil, 120 mil. Civic. Cara, então... Você pega o Civic Touring. Pô, eu acho que eu vou muito mais uma Audi do que no... Você é louco. Mais custo-benefício, né? Muito mais custo-benefício. E aqui você tem esportividade, você tem conforto. Ó, tá com o escapezinho, né? Tá. Cara, ele tá alto o escape, hein, mano? Ele tá direto? Tá direto. Escape da FBO. Puta, que da hora, velho. Só o escape já dá uma... Acho que não muda em questão de potência. Muda? Ah, pouca coisa, mas muda. Da hora. Tem pouquinho. Ó, os pedal shift aqui, ó. Da hora também. Tipo, você já colocou os maiores, né? Aham. E ficou de uma cor boa. Geralmente a galera coloca azul, vermelho. Ah não, você deixa mais clean mesmo. Mais clean. É. Tem bom gosto, parceiro. Faz tempo que eu não dirijo o carro... Ah, tem um botãozinho. É o automático. Ué, tá vendo? O carro é todo tecnológico, cara. Eu fechei o carro. Ou já... Ah, já vai... Dá um talento, né? Cara, a direção dele é muito levinha, né, cara? Ele tem modo de condução, ele fica pesado. Ah, ele fica pesado conforme a velocidade, né? Não, aqui, ó. Já fica... Ah, pra andar na cidade? Aham. Caraca, velho. Os outros anos anteriores tem isso? Hum... O 2016, ó. Acredito que tem. Não é possível, cara. Mano, isso aqui faz muita diferença, galera. Tipo, às vezes você quer andar na cidade mais confortavelmente... Aí, ó, botãozinho. Isso aqui nesse drive select aqui, né? Isso. E como é que... Ó, pra andar na cidade, isso aqui você não cansa nunca, velho. Geralmente esses carros, assim... Igual Audi, Civic e tal. É uns carros que tem uma direção meio pesadona, tá ligado? Tem nessa opção aqui... Aí, aqui, volta pro modo... Isso. Aperta mais um. Individual. Aí, esse aí é o eco, vamos dizer, ele fica leve. E o esportivo? O dinâmico é o esporte. Dinâmico? Então, vamos pôr o dinâmico. Tem que ir pulando aí, pode passar. Confort, alto. Aqui. É, muda até a aceleração do carro, né? É, já fomos torindo o escape, né? Ele tá no manual ou não, né? Assim, ele tá no automático. E aqui ele fica manual. Ah, tá. Ah, é igual ao GT mesmo, né? É, mesmo esquema. Tem segredo. Caralho, velho. Ô, e furta original, o carro anda bem, né, velho? Caramba. Tudo abrindo, as furta, anda bem. Anda bem pra caramba. Como é que faz os vidros aqui? Ô, o carro tá original e forte assim, velho. Não é possível, mano. É que esse carro aqui, cara, se você passar no dinamômetro do jeito que ele tá original, ele já vem com os 220 cv de roda, entendeu? Ele já vem com os 220. Ele meio que, não é aqueles carros que tipo, ah, fala isso. Ah, ele tem, mas tem a perca, né? Ele tem, ele realmente tem, entendeu? Ele entrega. Ele entrega. Vou deixar aqui pro automático normal mesmo. É, automático ele fica no Sport. Se fazer assim, ele fica no driver. Aí ele abaixa a aceleração. Ah, entendi. Não, segura a marcha. Cara, ele puxa pra caramba, velho. É assim, o meu, o meu Astra tem 280 cv. Ah, dá um suco. Não, não parece que anda igual isso aqui. Não, não parece. Por incrível que pareça. Ah, pudei outro, eu acho. Ele tá desligado o controle de tração, né? Tá, tá. Mas aí dá uma capadinha, não dá? Tá. Ele cabe. Percebi. Vou fazer o BCDS nele. Ah, aí ele fica. Cara, é, sinceramente, o melhor custo-benefício mesmo. Melhor custo-benefício até esse valor assim é, é pegar. É um, igual você falou, né, velho? A gente tava conversando. É. É um GTI. É um GTI. Tem aqui também, ela baixa também, né? Baixa. Olha que da hora. Cara, que delícia de carro. Esse carro aqui, ele não tem launch control original, né? Tipo, de fábrica. Ele tem. Ele tem launch control? Tem. Da hora, mano. E o da hora do câmbio dele, mano, é que... Ah, claro, o câmbio dele não tem como falar, né? Ele é muito esperto, né? O DSG, não tem. É o mesmo câmbio do GTI, não sei muito o que falar. É, uma em cima da outra. É. Esse aqui é 2017, né, você falou, né? Cara, mano. O carro tá muito... Fora que a trocada de marcha dele já dá o estouro, né? Já dá o estouro. É que você tá com um escape, né? Direto, tal e tal. Sim. Cara, mas que loucura, velho. Esse carro é muito gostoso. Eu já andei no GTI. E é diferente, cara. Por mais que você fale, ah, o mesmo motor e tal. A tocada é diferente do GTI preso aqui. O jeito de conduzir. GRIPA mais, né? É, a impressão que tem, sim. E dá pra fazer um remap de câmbio também, né? Que a galera faz, né? Aí fica animal. Fica animal, né, velho? Ele é esperto, né? Mesmo no automático convencional, ele é esperto, sim. Ele é traseiro ou não? Dianteiro. Ele é dianteiro? É. Acostumado com o carro traseiro, porque o SI é traseiro demais, velho. Você sente perdendo? Não, tipo assim, ele demora pra perder a traseira. Mas ele é traseiro. Se você passar mais do que você deveria na curva, ele vem à traseira. Você tem que corrigir. Se você não corrigir, não tiver o toque, já era. Então, isso aqui é dianteiro. E ele é sedã e ele é dianteiro. Sim, sim. Geralmente, o sedã joga mais à traseira, né? Então, eu até hoje nunca senti, velho, perdendo a traseira. Só a frente. Só um pouco a frente. Ah, o GTI também é frente, né, mano? É, o GTI também é bicar muito, né? É, o GTI é frente. Achei que seria traseiro. Por exemplo, eu falei, ah, deve ser traseiro. O sedã e tal. Você vê que isso não tem nada a ver. É de acordo com o que foi projetado o carro. Por exemplo, do S mesmo, eles fizeram aquele proposital. O carro saiu de traseira, você acredita? Tô louco. Proposital pro carro embicar nas curvas. Você tem que ver o jeito que ele embica na curva, no jeito que ele entra, cara. É, o famoso track day, vamos dizer, né? Só que é perigoso pra quem não manja, é perigoso, é. Achei que era pra dar ali. Gostoso demais. A gente chega rápido, né, cara? Nossa. Sobe, né? Isso com 220 cavalos, cara. Putz, imagina o stage 2, então, aqui. Nossa, o cara é tranquilaço, velho. Cara, tem que ter muita cabeça, velho. Ele entrega muito, tipo, tá no original, então, já entrega muito. É um carro que entrega bem. Cara, tem que ter muita consciência, velho, com um carro desse, olha. É. Mesmo um stage 2, hein? Se fosse meu, já estaria stage 3, eu acho. O carro é muito gostoso, velho. Nossa. A melhor opção mesmo, cara. Tipo. Tem o GTI também, claro, mas... Pra quem quer mais... O cara quer viajar, mais família e tal. Não falando mal do GTI, entendeu? Às vezes a galera que tem GTI tá assistindo aí. Não é que eu tô falando mal, entendeu? Não, tô louco. Tô falando que os dois é um ótimo... É um ótimo custo-benefício, assim. É a mesma proposta, só que o GTI é um pouco maior que o outro. É o que muda, não sei dizer. Vamos lá, 911. Nossa. Fiz um luz louca. Não, caramba, viatura, viu? Você acha que não tá alto? Mas tá muito alto esse carro pro seu aqui. Ih, o Tato tá voltando aí, ó. Deixa ele juntar um do lado do outro. Vai reto? Pode reto. Deixa ele juntar. Acho que não vai vir não, vai. Não, acho que é ele que tá vindo lá atrás. Ó, tá vindo? Tô. Ah, não, não. Ele foi embora mesmo. Tá com... Eu não perguntei pra você, tá com mola esse carro aqui? Não, tá totalmente original. Nossa, não colocou nenhuma mola esportiva? Nada. Cara, então... Quando colocar umas molinhas aí, o carro vai ficar sentadinho mesmo. Aí já era. Gostoso, velho. Fora que tá uma cara mais bonita também, né? Ele fica mais baixinho. Tá mais baixinho, é. Ele, no automático esporte, ele segura bem as marchas. Segura. Ele deixa chegar quase às seis, mais ou menos. É. Pra andar na cidade não é uma boa, não. É. Você viu, gente? Ele segura, segura, segura. Aham. Isso é muito louco, velho. Viu que dá de dar uma lixadinha? Se pisar tudo na primeira e segunda dele. É, então. Eu não pisei ali porque senão... Ia passar lotado no quebra-mola aqui. Muito louco, velho. Cara, carro é excelente. Parabéns pelo carro. Valeu pela oportunidade de andar. Tamo com o parceiro dele. Eu até esqueci de mostrar você no vídeo aí, mano. Dá um salve aí. Bom, galera. Muito louco. Curti demais esse carro. Mano, pra quem tiver interesse, esse carro tá à venda, tá, galera? Então, meu, se você tem interesse no carro, gostou, o carro tá à venda, poucos quilômetros rodados, tá muito, tá baixíssimo mesmo, revisões, foi feita na concessionária. Mano, carro padrão, galera, carro padrão. Então, se tiver interesse em comprar esse carro, ele tá à venda, aproveita a oportunidade que vai embora logo, logo. Chama eu lá no meu direct lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Aí eu já passo o contato do dono e tal. E, meu, excelente aquisição, galera. Não tem carro melhor nessa faixa de preço, tá? Então, é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou? Fui!